Pera Timor-Leste, o mais jovem país dos erdesis, esta é uma oportunidade em lugar para olhar para nós mesmos enquanto mundo, vencermos as nossas falhas enquanto país, percebemos as fraquezas de outros povos irmãos, e sobretudo ter a exata compreensão do que deveria ser recebentes, tendo vivido estes dois anos de liberdade, experimentando os oito anos de independência, e enfrentando todos os timorenses, um período de construção do Estado, não posso deixar de falar o que éramos. Sim, segundo o meu, 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 segundo já em 1973, eu acho que os Estados Unidos, a Inglaterra, a Austrália e a Nova Zelândia concordaram, teriam concordado secretamente com a interação de Timor-Leste na Indonésia com a melhor solução para a paz mundial, era a época das guerras anticomuniais. E o resultado fio em 1975, neste fatídio do ano, veio do longo de uma brutal invasão por parte da indivídua, sobre os verdes dos Estados Unidos da América, que o governo Bolsonaro, que a termina-se muito rapidamente, a ocupação militar e a consequente guerra na Argentina, o Reino Unido, a França e a Alemanha, não esqueçam por me situarmos, tanques e tragueram, aviões e treinam a oficiais indoneses para melhorarem a sua capacidade de combate com o objetivo de aniquilar a resistência do pequeno exército de guerrilha. E para como, depois de reconhecer a integração, temos sido o único país nacional a fazê-lo, a Austrália assina com a indivídua em cima de 1989, o acordo da fofinha das riquezas do lado de Timor-Leste. E entretanto, na defesa dos seus interesses, os 24 anos de guerra morreram a Terra, o nosso passado de conflitos. Não foi, portanto, de guerras entre reino e citares, mas guerra entre timoress e todos vieram do outro lado do lado. E todos vieram do outro lado do lado do lado do lado.